Você Jamais lhe disse não Seus gostos, seus anseios Manias e passeios E eu assim Sendo boneco em sua mão Agora chega Cansei de ser tão boazinha Sou livre e a vida é minha É bom saber Agora chega Não queira bancar o meu dono Se você insistir, me abandono É bom saber Meu pai, sempre ocupado Mamãe, vendo o seu lado Nenhum dos dois Nem percebeu que eu cresci Ninguém me fala nada Se estou certa ou errada Problema meu Sou eu quem devo decidir Agora chega Cansei de ser tão boazinha Sou livre e a vida é minha É bom saber Agora chega Não queira bancar o meu dono Se você insistir, me abandono É bom saber Agora chega Agora chega Agora chega Agora chega Amém.